Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sras. e Srs. Deputados, em democracia não há temas tabu. Esta frase foi dita há poucos dias pelo Presidente de Cabo Verde. Ao seu lado estava o Presidente da República Portuguesa em visita oficial àquela ex-colónia. A liberdade de opinião é o oxigênio da democracia. Em democracia, a diversidade de opiniões não é, não pode ser vista como uma ameaça. Os democratas ouvem e toleram os exacerbamentos nacionalistas, apesar de não os acolher na sua prática política. Mas, pelos vistos, há temas interditos e censura legitimada para alguns que não conseguem aceitar essa liberdade. Ou só a aceitam, na justa medida do seu próprio proveito, a liberdade de opinião que em cada momento sirva aos seus interesses e assegura a atenção do espaço mediático, criando o ruído a seu favor. Pode gostar-se mais de ouvir que devemos assumir a nossa história, sem auto-justificações ou auto-contemplações globais indevidas, nem auto-flagelações globais excessivas. Como disse o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sessão solene do 25 de abril de 2021? Como é legítimo discordar-se das declarações do Presidente da República a propósito das chamadas reparações devidas às ex-colónias? Na verdade, ao aceitar a democracia, aceitamos todas as vozes. Palavras ditas pelo próprio a quem o partido proponente deste debate imputa um crime de traição à pátria, entre outros. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados, a nossa história de séculos é um património de feitos brilhantes e de acontecimentos sombrios também. O tempo e os factos que moldaram o nosso passado de país colonizador e de países colonizados são uma realidade imutável. Para evoluirmos como sociedade é preciso deixar o passado em paz e aproveitarmos as oportunidades que o Presidente nos oferece. Com a mesma clareza assumida pelo atual Governo, também nós PSD reafirmamos que os países que fizeram parte do nosso império colonial são nossos aliados na fraternidade. com eles construímos e aprofundamos relações mútuas. A par deles e com respeito por eles assumimos a verdade histórica. É com eles que queremos cooperar cada vez de forma mais intensa e estreita. Tudo isto assente na reconciliação de povos irmãos. Porque só assim, respeitando e sendo respeitados, reconciliados com o passado comum, fraternos e soberanos, podemos cooperar e crescer. Essa cooperação é a pedra de toque das relações bilaterais com todos os povos dos Estados que foram colónias de Portugal. São muitos os gestos e programas de cooperação de reconhecimento da verdade histórica e que representam o que é mais valioso para as pessoas. A construção de um futuro mais humanista e mais justo. Facilitar acordos nas áreas que podem moldar a vida das pessoas. Na educação e na formação. A melhor aposta para um futuro melhor para as crianças e jovens. Na língua conferindo o estatuto de mobilidade. Na cultura como afirmação de identidade, respeito pela diversidade e valorização do património material e imaterial. Ou na promoção da saúde, além da cooperação financeira e econômica. Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, Tem sido desta maneira que nos últimos 50 anos temos vindo a construir o presente e o futuro em leal parceria, nós e os países irmãos. E temos feito este percurso pacificamente, sem sobressaltos, com exemplares relações institucionais Estado a Estado. Esta é uma enorme conquista que só nos pode dignificar, porque honra todos os nossos órgãos de soberania. A terminar, dizemos com toda a convicção e também com lástima, que não foram as declarações do Senhor Presidente da República que criaram um tumulto mediático. Quem o criou e continua a alimentar, foi mesmo o aproveitamento político que delas foi feito. Muito obrigada.